O Chega cumpriu o seu objetivo. Face às circunstâncias e ao panorama da Assembleia da República, qual é o próximo? Boa noite, a todos mais, obrigado pelo convite. Cumprimos um objetivo, não cumprimos o outro. E, portanto, há que dizê-lo também, não gosto só de... Ontem foi um dia de grande vitória para nós e de crescimento muito grande. Um grande objetivo, o principal, era ser a terceira força política. Queríamos nos colocar na pole position dos partidos em Portugal. Queríamos ser uma das forças mais relevantes e eu acho que isso foi conseguido. E bem conseguido. O que não conseguimos foi evitar uma maioria de esquerda e ainda mais, mas isso não prevíamos, não era, na minha perspectiva, não era fácil de prever uma maioria absoluta do Partido Socialista. Portanto, a vitória não foi completa. Nós crescemos muito, mas eu disse isto ontem à CMTV, aliás, com quem falei primeiro, crescemos muito, mas fiquei também triste, por outro lado, pelo PS conseguir uma maioria absoluta. O outro objetivo, para nós agora é claro, nós há dois anos e meio definimos este objetivo de ser a terceira força política, agora o nosso objetivo é claro, queremos tornar-nos no principal partido da oposição e fazer aquilo que o PSD não fez durante estes últimos anos. Mas não é... Falou-se muito de voto útil, já podemos falar sobre isso daqui a pouco, com mais precisão, se vier talho de foice, mas há uma questão que é, numa maioria absoluta é sempre muito mais difícil fazer a oposição. E depois pode dar a sensação aos eleitores do Chega que foi um voto inútil, porque, de facto, a voz está lá, mas não serve para nada. Eu acho que vai haver um... Nós tivemos uma maioria absoluta do Partido Socialista apenas na história e todos sabemos como é que acabou. E é de muito má memória. E muita coisa. No clientelismo que os outros estavam, no despesismo, na corrupção, que ainda hoje estamos a pagar por isso, com julgamentos que não acabam, etc. Se há alguma coisa de importante que o Parlamento vai ter nos próximos anos, é a importância de fiscalizar e de escrutinar. Dir-me-ás, bom, mas depois, quando chega o momento de votar, o PS pode sempre bloquear as coisas. Pode, mas há ali alguém que dá a voz pública e visível e uma força grande, não é uma força com deputado ou com dois, é uma força grande a dizer, atenção, estamos a chegar a uma linha vermelha. Se tivesse existido no tempo de Sócrates alguém que tivesse feito isso, ou um partido que tivesse feito isso, não sei, não consigo fazer previsões deste tipo, mas se calhar não tínhamos chegado onde chegámos. Bom, conhecendo o José Sócrates... Possivelmente. Tinha olhado para o homem e... Mas é importante haver um partido que não tem medo de falar, que confronta... Sabes o que é que eu senti sozinho no Parlamento muitas vezes este ano? Foi que estava a falar sozinho com uma oposição. Quando tinha ao meu lado um partido com 79 ou 78 deputados, que tinha força e tempo, que era uma coisa que eu não tinha, eu tinha às vezes um minuto para falar, às vezes menos que isso, e via Rui Rio e Adão e Silva perderem-se com coisas que não interessavam a ninguém, às vezes a dar a mão a António Costa, como foi o desastre do fim dos debates na Assembleia da República quinzenais, o resultado está à vista. As pessoas não há oposição. Mas Rui Rio nunca escondeu que era um pêndulo, ou seja, que estava ali também em nome da estabilidade face às circunstâncias da pandemia. Posso dizer que a Iniciativa Liberal, que teve um grande resultado, travou um crescimento ainda maior do Chega? Olha, não sei. Nas análises sou muito frio e gosto de analisar resultados. Não fiz ainda análise detalhada, estamos ainda a fazê-lo com uma equipa também do partido, mas diria que há pelo menos dois distritos onde, na análise preliminar, parece que a Iniciativa Liberal conseguiu tirar o segundo deputado ao Chega, refirmo a Braga e refirmo a Setúbal. Dois distritos onde estávamos a fazer uma aposta muito forte, onde esperávamos eleger dois deputados, acabámos por eleger um, mas como foi no caso de Setúbal, ficámos, tanto quanto sei, a muito poucos votos de eleger o segundo. E aí pode ter tido esse impacto. Eu nunca acreditei, honestamente, que fosse possível sequer a Iniciativa Liberal chegar perto de nós. Mesmo quando sondagens nos punham iguais, porque eu andei na rua, percorri o país, e sempre senti que a Iniciativa Liberal é um fenómeno mais urbano, mais localizado. Mas ser mais urbano pode dar mais deputados. Em número de deputados. Mas em votos era impossível, tanto que a meio da noite, a meio não, no início da noite, já havia uma diferença de 100 mil votos praticamente, que era quase intransponível entre Chega e Iniciativa Liberal. Agora, nas cidades sim, a Iniciativa Liberal tem muita força, ou tem força e está a ganhar mais força, e eu diria, sem problema nenhum também, reconhecendo isso, que acho que é um dos vencedores também da noite, passa de um deputado para oito deputados, e acho que é uma força com que vamos ter que contar a partir de agora. E espera que a Iniciativa Liberal não caia no mesmo erro que caiu Rui Rio e o PSD, que foi passarem a campanha toda, quando o nosso adversário e o seu Partido Socialista passaram a campanha toda a dizer que o Chega nunca, que o Chega nunca, que o Chega nunca. Esse é outro problema. António Costa, apesar da maioria absoluta de estar disponível para o diálogo, não sei em que formato, digamos assim, mas está disponível para o diálogo, menos o Chega. Isso torna o voto do Chega outra vez inútil, não é? Zé, por essa lógica, um Primeiro-Ministro com maioria ou uma maioria parlamentar conseguia sempre determinar os outros partidos como inúteis. Quando lhes fazem moça, quando colocam em causa os seus interesses, o que António Costa sentiu no Parlamento é que houve uma voz incómoda durante estes dois anos e meio. Alguém que colocava o dedo na ferida nas negociatas, nas complicidades, nos interesses instalados, que falava às vezes de privilégios que não deviam existir em todas as classes, inclusive a política, e isso não gostou. O Partido Socialista, todos sabemos que não gosta disso. Então o que é que diz? Eu vou falar com todos, menos com um partido. 1,29%. Agora é um partido que teve 400 mil votos, ou quase 400 mil votos. António Costa vai ignorar quase 400 mil votos. É isso que ele está a dizer aos portugueses, que há 400 mil eleitores que ele não quer saber quem são. Vai ignorar 12 deputados, vai ignorar 7% do eleitorado. Era um dos objetivos do Chega atingir um patamar de mais respeito, digamos assim? Era sobretudo de tornar o Chega uma força. Não é pelos lugares em si. É porque ao termos mais força, ao termos mais tempo e ao termos mais presença institucional, nós agora podemos travar os grandes combates que quisemos travar ao longo destes últimos anos e não tínhamos força para isso. E vou-te dar um exemplo. Eu queria falar de qualquer assunto, eu queria chamar à colação a colupção do PS ou outra coisa qualquer. Eu começava a falar e já me estavam a mandar calar. Eu queria fazer, olha, uma moção de censura, como tantas vezes me apeteceu fazer ao PS. Não podia, porque era deputado único. Este é o exemplo de coisas que o Chega agora não tem que pedir autorização a ninguém. Nós não podíamos sequer agendar projetos na maior parte das vezes. Só podíamos ir atrás dos projetos dos outros. O Parlamento, as pessoas ainda não têm moção disso. Isso vai mudar completamente. Porque agora o Chega vai marcar a agenda também todas as semanas. Os nossos projetos que eles tentaram evitar que fossem a discussão, agora vão ser discussão pública. Diga-me-á, o PS vai chumbar todos. Vai, evidentemente, e talvez, mas cá estaremos daqui a quatro anos para ver quem ganhou na responsabilidade. Se nós não perdemos isso. Os críticos do Chega ou os analistas políticos, politólogos, dizem que um dos problemas do Chega está a chegar agora, que é o seu crescimento. Ou seja, o crescimento do Chega pode vir a tornar-se um problema porque era um partido de voz única, André Ventura, e agora vai ter 12 deputados. Vai haver lei da rolha na bancada do Chega? De todo, de todo. Há momentos em que terá que haver disciplina de bancada, como é em todos os partidos. Eu já dei alguns exemplos. Mas quem é que vai falar por Chega? Só o André Ventura ou há outros que vão falar por Chega? Posso dizer isto? Até vou dizer aqui em primeira mão uma coisa, que nem devia ser pública ainda, mas vou dizer. Não vou dizer nomes porque não os tenho que deixar de... Nem sequer vou ser eu o líder da bancada parlamentar. Portanto, este é um primeiro e importante passo para que o Chega deixe de ser um partido a falar que não está decidido. Não tenho essa decisão tomada. E, portanto, decidi não ser eu o líder da bancada parlamentar, filo em consciência, em conversa com a direcção do partido. Acho que devemos dar espaço neste momento para que outros sejam a voz do Chega. Como é que isso vai... Já agora, isso surpreende-me. Como é que isso vai ser decidido? É por voto interno? Não. É uma decisão tua? Quer dizer, eu como presidente do partido vou indicar uma pessoa e haverá uma votação dentro do grupo parlamentar se aceita ou se não aceita. Mas é uma indicação sempre do presidente do partido. E acho que é importante neste momento, em que as pessoas estão a olhar para o Chega com um crescimento enorme, verem também quem são estes rostos. Quem é que vai falar mais pelo Chega? E eu procurei escolher um grupo. Sim, porque fui eu que escolhi, neste caso, não posso deixar a responsabilidade por ninguém. O Congresso mandatou-me a mim para escolher os candidatos a deputados. Escolhi pessoas em quem confio, mas que são também de diversidade, até nas idades e na vida e no trajeto que possam representar a sociedade toda. Desde mulheres, desde jovens, até pessoas com 72 anos, empresários, consultores, médicos, veterinários. Ou seja, há um grupo que representa a sociedade portuguesa. Foi isso que eu procurei fazer. E agora, dir-me-ás, ao começarem a ser outras vozes que não o André Ventura, isto pode implicar que o eleitorado não receba tão bem a mensagem? Eu diria que, num primeiro momento, talvez haja alguma estranheza, porque as pessoas habituaram-se a ouvir-me sempre a mim falar pelo Chega, porque eu era deputado único, mas diria que isso vai começar a mudar. E é bom para a democracia que mude. Quer dizer, eu costumo dizer que tenho uma missão, mas quer dizer, eu não sou o D. Sebastião, portanto, é importante que alguém no Chega comece a falar para além de mim com visibilidade. Mas há quem diga que isso vai criar choque no próprio Chega, como já se verificou noutras alturas. Houve vozes dissonantes de André Ventura e das ideias do André Ventura. E daí veio a tal chamada lei da rolha, que militares não devem dizer mal. Mas não vai existir isso na bancada parlamentar. E, portanto, eu abordei nesse aspecto. É importante também as pessoas conhecerem, é evidente, que num partido onde há uma figura muito forte como líder, as pessoas quase desconhecem os deputados agora, mas que são candidatos. Eu estive a ver um a um. Há alguns que têm um historial de extrema-direita mesmo. O Chega assume que é de extrema-direita ou insiste que não é? Não, não é. O nosso trajeto todo tem sido de nos consolidarmos à direita, e agora que temos o CDS fora do Parlamento a nossa responsabilidade é ainda maior, que é de sermos... Mas não há extrema-direita no Chega. É evidente que pode existir... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Diogo Pacheco Amorim. Ele fugiu para Madrid no 25 de Abril e disse que, enfim, estava na ala política do MDLP. As pessoas podem não se lembrar, mas o MDLP pôs bombas, algumas até se diz benzidas pelo Cónigo Meldo. Não é um homem de extrema-direita. Não. Esteve no MIR-me, também, suponho. Posso dizer isto. O Diogo Pacheco Amorim tem um trajeto, aliás, muito próximo que o José Miguel Júlio, que também esteve e ninguém diz que ele é um homem de extrema-direita. Quer dizer, o Diogo foi o número 2 do Manuel Monteiro, que também ninguém diz que é um homem de extrema-direita. O Diogo fez um percurso consolidado ideologicamente, é uma das vozes ideológicas do partido, é um homem com... O que eu conheço pessoalmente bem, é um homem com uma experiência enorme, com um conhecimento político também muito grande, que eu aprendi a respeitar, ao ouvir as opiniões, fez um trajeto, um trajeto que foi... Era quase o mesmo que dizer que o Drão Barroso é um terrorista porque teve na MRPP na altura do 25 de Abril. Quer dizer, as coisas mudaram. O Diogo fez um percurso que foi sempre ligado à democracia, ao CDS e ao Manuel Monteiro, mesmo quando saiu do CDS. Está bem, mas posso dizer que o Diogo Pacheco Amorim mudou da extrema-direita para a direita? Eu diria que o Diogo Pacheco Amorim hoje representa a direita verdadeiramente. A direita, a direita como uma direita conservadora, que nem é a minha em tudo, honestamente, e ele sabe isso, mas é uma direita que é muito importante para o país. E o Diogo Pacheco Amorim representa os votos de uma direita liberal e conservadora ao mesmo tempo. Olha, que nos deu um excelente resultado no Porto, por exemplo, a par do Rui Afonso, quando todos diziam que no Porto não era possível crescermos. E deu, e o resultado foi à vista num Porto que é muito conservador, mas também liberal ao mesmo tempo. O Diogo foi a pessoa certa que nos deu voz ao Parlamento. Olha, o Diogo... Deixa-me dar-te outro exemplo do deputado eleito, Filipe Mel. é um partido de extrema-direita e xenófobo. E o Filipe Mel tem uma frase no Facebook que se pode considerar infeliz só ou, enfim, convicta, que diz sobre uma... Sra. Sibélio Pinheiro de Almeida diz que não vai ser uma brasileira que vai mandar dos destinos de um Partido Nacionalista Patriótico. Nunca não permitirei. Isto não é xenófobia. Oh, Zé, foi uma frase infeliz. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu isso. Retirou-o imediatamente. Eu falei com ele. Ele reconheceu que foi... Mas vai a favor dos princípios do Chega ou contra? Não, contra. Isso vai contra e ele sabe disso. Por isso é que ele assumiu que foi uma frase infeliz. E foi premiado como lugar deputado? Não, posso dizer que o Filipe Mel fez muito trabalho para além disso. Isso foi uma frase infeliz mas tem um trabalho feito em prol do partido. Nós temos como candidato a deputado o Gabriel Mita Ribeiro que é descendência africana que tem origens islâmicas, etc. Eu não quero estar a fularizar isto. Mas, quer dizer, eu não acredito que o Filipe Mel tenha deixado de pensar isto. Não, mas ele não pensa isto. Ele deixou é de publicar. Eu acho que isso foi uma frase infeliz. Tu se encontrares no tutorial do Filipe Mel que podes ver é público as publicações dele o trabalho dele o trabalho dele na Assembleia o Filipe Mel é nosso deputado na Assembleia Municipal de Braga. Nunca teve uma intervenção desse tipo. Tem intervenções Mas pensa assim ou não? Não pensa assim. E ele reconheceu o misto isso foi uma frase infeliz e retirou-a. Agora, isso é uma coisa. Outra é agora nós estarmos debaixo de um contexto sempre de racismo e de xenofobia porque dizemos que os ciganos têm que trabalhar como os outros. Quer dizer, agora um partido é racista porque diz que os ciganos têm que cumprir regras e na nossa perspetiva não cumprem. É que isto tudo nasce da ideia que hoje as pessoas têm. O Chega é racista. Mas se perguntarmos porquê que acha o Chega é racista? Porque acha que a imigração islâmica na Europa tem que ser controlada? Mas muitos partidos pela Europa... É, porque é sempre no sentido de... Ou seja, o Chega olha para a sociedade com uma discriminação negativa. E não me lembro de ter uma discriminação positiva em comunidades de estrangeiros. E portanto... Mas não é no sentido negativo. É no sentido de dizer que nós podemos... e depois se quiseres falamos dos islâmicos que eu também... Nós estamos aqui para falar de problemas. Quando nós olhamos para uma comunidade como a Cigana em que é fácil dizer assim não há problema nenhum, está tudo bem. Ou melhor, há problemas mas há como há em todas as comunidades. Isso foi o que fizemos nos últimos 47 anos. Nós dizemos, não, há problemas específicos que se o Estado não fizer nada agora vão aumentando. O não trabalharem numa grande parte, o viverem de subsídios numa grande parte, o estarem nas prisões acima da proporcionalidade da sua população. Isto não são imaginações, são dados. Quando ninguém faz nada com isto o que é que nos chamam? Racistas. Porque tocam no problema. Quer dizer, eu acho que isto é um problema e temos que falar sobre isto. No Alentejo as pessoas sabem o que é que eu estou a falar. No Ribatejo também. Por isso o PCP às vezes se pergunta-se porquê é que o Chega cresce tanto no Alentejo. Porque eles nunca tiveram coragem de dizer isto. Em Moura, em Mourão, em Elvas, em Monforte que há um problema com a comunidade cigana. Há uma questão que queria aqui abordar porque as pessoas conhecem já a André Ventura, vão conhecer os próximos portados, mas conhecer melhor a André Ventura, ainda melhor. E então faço-me uma pergunta direta. Tu és da Opus Dei? Não. Não sou. Nunca foste? Nunca fui. O teu mentor é da Opus Dei? Quem é o meu mentor? Eu diria, mas vou arriscar, o padre Mário Rui. Não, não sei se é ou não. É um dos meus mentores, mas não sei se é da Opus Dei ou não. Portanto, não me vou comprometer. Pode ser a certeza de uma coisa. Eu, quando sou de alguma coisa, assumo. E portanto, se eu fosse da Opus Dei, não tinha medo nenhum em assumir que sou da Opus Dei. Como não sou da maçonaria e como não me revejo neste tipo de organizações, mas não estou a criticá-las. A única organização, só há uma organização que eu pertenço de cartão, que é o Benfica. Essa eu pertenço, sou sócio e pago cotas. Nas outras, não sou. Portanto, se me perguntasses é da Opus Dei, se eu fosse, dizia-te, revejo-me algumas coisas da Opus Dei. Sim, revejo-me algumas coisas da Opus Dei, mas não pertenço à Opus Dei. Mas há financiadores que também já se falou muito disso. Quem é que estava a financiar o Chega? O Chega surgiu assim muito rapidamente, em crescimento rápido e visível, digamos assim. e isso é preciso de dinheiro. Há financiadores que são da Opus Dei? Não sei, honestamente não sei. Não é relevante para o Chega? Não é relevante porquê? As pessoas que eram a ideia falsa que quiseram propagar de que o Chega estava a ser financiado por interesses quaisquer... O Chega, ainda o mês passado, teve que fazer... Eu fiz um apelo a donativos porque o partido precisava de dinheiro depois das autárquicas. A ideia de que o Chega estava com dinheiro, que é um partido rico, é falso. E é uma calúnia tão grande que é só não saber como é que o partido tem vivido nos últimos tempos. Nós fizemos uma campanha presidencial em que o partido contribuiu para a minha campanha. Depois teve que fazer umas autárquicas em completa desigualdade com os outros partidos grandes porque queríamos ser grandes e conseguimos com as autárquicas. Fomos o quarto partido mais votado. Chegámos ao fim das autárquicas sem nada. Estávamos absolutamente quase na ruína. Eu disse isso até, numa brincadeira, disse isso até publicamente. Tivemos que pedir. Nós fizemos pedidos, eu, há vídeos meus a pedir aos militantes ajudem-nos. Porque nós não queremos ser financiados por ninguém de forma obscura. Nós queremos tudo transparente. Ajudem-nos. Os militantes têm que ajudar o partido se querem que o partido consiga ter condições. Portanto, o nosso sistema de donativos é tão transparente que a pessoa vai ao portal, deixa lá, recebe imediatamente um recibo, tudo feito à luz da lei e de forma clara. Se me perguntares quem são todos os que ajudam o Chega, eu não sei. Honestamente, nem acho que nenhum líder sabe. Agora, o que te posso garantir é isto. Há um escrupuloso no Chega. E eu não tenho a certeza que haja isso nos partidos grandes. Mas no Chega há. André, vamos agora falar do futuro. Já falamos um bocadinho, mas podemos falar num sentido crítico, entre aspas. Há quem diga que o Chega ainda não está preparado para ter um crescimento tão acentuado e que, portanto, vai ter dificuldades em algumas matérias, por exemplo, a economia, onde é pouco visível o posicionamento do Chega e noutros dossiês também. Vai haver especialistas na bancada de todas as áreas de governação? Essa foi uma das minhas principais preocupações. Foi ter pessoas que, pelo seu percurso profissional, pela sua trajetória, representassem setores da sociedade. Dizes, a economia foi uma área que o Chega não tornou tão visível a sua mensagem. É muito difícil quando eu sou uma pessoa que toda a gente sabe que é ligada à justiça e às questões de justiça e, praticamente, a parte mediática da mensagem era sempre questões de justiça. Tínhamos outras, mas não passavam tanto. Mas pode parecer que o Chega não tem ideias sobre a economia. Mas tem, e muitas só que não passavam. E também não passavam, não estou a criticar. Nós tínhamos um deputado e, portanto, não podíamos exigir o mesmo tempo de antena que têm os outros partidos grandes. Agora será diferente, em princípio. As trajetórias das pessoas que temos no Parlamento vão desde empresários a pessoas ligadas a várias áreas da sociedade civil que agora vão falar diretamente para esses universos. Em vez de ser o André Ventura a falar das dificuldades que os empresários sentem e que conhece porque contacta com eles e fala com eles, vamos ter alguém que conhece o universo a falar sobre isso. Certo, mas a verdade é que eu próprio que sou jornalista não sei bem qual é a posição do Chega, por exemplo. Tu és liberal, digamos assim, e conservador. Na economia, diria que sim. Diria que na economia liberal, conservador em termos sociais. As propostas do Chega vão se aproximar das de iniciativa liberal, que quer uma taxa única, por exemplo? Temos várias propostas próximas. Nós, em termos económicos, temos uma ideia de que o Estado deve estar o menos possível na economia, não tão radical como a da iniciativa liberal, porque sei o país em que vivo. E, portanto, não podemos simplesmente dizer em algumas áreas do país os privados que resolvam, porque às vezes não há privados e às vezes não há dinâmica de mercado da iniciativa liberal de ver o país como se estivéssemos ali no Chiado. Só que o país não é todo o Chiado. Há um país para além disso, há um país para lá do Príncipe Real. Portanto, a ideia de que podemos deixar tudo ao mercado é uma ideia que prejudica o país. Nós somos liberais, mas vai até um certo sentido e nisso até nos aproximamos mais do PSD do que propriamente numa lógica absolutamente liberal. Mas há pontos de comum com a iniciativa liberal. Por exemplo, a redução dos escalões do IRS é também uma das propostas nossas. Tendencialmente a ir só para um, mas há de admitir primeiro, por exemplo, três escalões. Dir-me-ão, bom, isso prejudica pessoas que ganham menos. Não, se tivermos um sistema, e aí é que a iniciativa liberal falha, se tivermos um sistema de isenções até um determinado valor, por exemplo, até 900 euros, conseguimos que os mais pobres continuem a não pagar ou que não pagam, na verdade, mas que os outros não sejam sufocados em impostos como acontece hoje em dia. Quer dizer, porque hoje em Portugal rapidamente se leva quase metade do salário em impostos. Se juntarmos isto aos impostos indiretos, 70% vai embora. Para quê? Para andarmos depois a sustentar tudo aquilo que não quer fazer nada. Isto é o que nós sentimos. Portanto, porquê que usa essa linguagem? Porque isto é a linguagem das pessoas, é aquilo que as pessoas sentem. Portanto, nós vamos começar a falar também para essas pessoas, para os empresários que sentiram a gestão errónea do PS em matéria da pandemia, para os... Olha, Zé, para os pensionistas. Nós defendemos uma pessoa mínima, e eu discuti isso aqui contigo, é uma proposta absolutamente inovadora, que vamos apresentar com números na Assembleia da República. Porque agora podemos levá-la à Assembleia da República. E não é só dizer... Pessoalmente, parece que aí pode haver, pode-se sentir uma contradição entre o rendimento social de inserção e uma... Porque o rendimento é para quem não trabalha. Mas os outros que recebem pensões baixas também podem ser apresenta não ter pagos impostos. É, mas é diferente quem não contribui e quem não trabalhou. É muito diferente. Porque há pessoas de uma gestão acima da nossa que trabalhavam, alguns de dia e noite, como aconteceu na agricultura e no comércio, e o sistema contributivo não era o que é hoje. As pessoas não pagavam. Hoje, eu conheci no país todo, eu andei ao lado deles, conheci pessoas que ganham 100 euros e 200 por mês. Pessoas que trabalharam uma vida toda, isto não é digno. Eu deixo este exemplo, acho eu, um dos bombeiros de Pedroca estava a ganhar 290 euros por mês. Mas que país é este? Em que o Armando Vara está a receber 2 mil euros por mês. O que é isto? Isto é o populismo. Não é o populismo que temos que resolver isto, não é? Vou-te fazer uma última pergunta. Até porque já passamos o tempo previsto para esta entrevista. Vamos ter 4 anos de legislatura, suponho que estava e portanto vai ser cumprida até ao fim. Qual é o objetivo daqui a 4 anos? Eu sei que é longe, mas também ouvimos o Chega a dizer que quer ser a segunda força porque quer ser a direita. O objetivo é chegar perto do Pedroca. Que objetivo tem o Chega para daqui a 4 anos? Portanto, ao longo desta legislatura que como diz, irá até ao fim em princípio, uma maioria absoluta, nós o que queremos evitar é o que aconteceu com o José Sócrates. Vamos ter a fiscalização permanente, o escrutínio permanente ao governo. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, como te disse, não sou de meias palavras e é esse o nosso objetivo. Queremos substituir o PSD como principal partido da oposição. Se conseguimos em 2 anos e meio tornarmos na 3ª força política, estou convicto que em mais 4 conseguiremos ser o principal partido da oposição do Partido Socialista. André Ventura, obrigado por teres vindo aqui. Obrigado.